A única pena que eu tenho é do Lazzarone, vocês acreditam, porque se ele viver 200 anos, ele vai ter que responder porque ele não me levou para a Copa do Mundo. É um absurdo o que fizeram com a gente na minha geração de 90. Absurdo, absurdo. Teve jogador que foi em 94 que eu jogava 200 vezes mais. Teve jogador que foi em 90 que eu jogava 1 milhão de vezes mais. O campeão pra valer! Corinthians, a festa é toda sua! O Lazzarone foi um treinador que não me levou para a Copa do Mundo. Na última entrevista que ele deu no ESPN, ele disse que eu era um balão japonês. Na verdade, eu tenho pena do Lazzarone. Eu não tenho pena de ninguém. A única pena que eu tenho é do Lazzarone, vocês acreditam. Porque se ele viver 200 anos, ele vai ter que responder porque ele não me levou para a Copa do Mundo. E aí ele vai contar mentira, ele vai mentir. Porque ele vai falar não porque ele era gordo, porque não sei o quê. Ele não era esse jogador que vocês pensam. E ele vai ter o resto da vida dele. Ele pode estar na **** que eu pariu, ele pode estar na casa do ****. A primeira pergunta, se for entrevistar, por que você não levou o Neto pra seleção? Neto, que aliás, o Lazzarone também tem essa polêmica. Todo mundo queria o Neto em 90, né, Lazzarone? Por que você não levou o Neto? Quem é o Neto? Por que o Neto em 90? Eles eram tão bairristas que eles convocaram os jogadores dos times cariocas que eram muito, que não eram melhores que eu, não eram melhores que o Veloso, não eram melhores que o Alex, não eram melhores que Evair. Mas eu acho que eu tive uma carreira que ela foi muito boa, muito boa. Eu poderia ter ganhado mais títulos, eu poderia ter jogado no Real Madrid, no Barcelona. Mas na seleção, eu acho que eu não fui um jogador de seleção. Com todo o respeito que eu tenho que ter, humildade. Se eu tivesse jogado a Copa do Mundo, talvez eu tivesse sido campeão em 94. Talvez eu daria uma sequência. É, se eu fosse disputar de 90, e eu acho que eu ganharia o título em 90 se eu disputasse na Itália, eu acho que aí eu faria duas Copas do Mundo e eu seria campeão do mundo e eu teria uma vida muito mais longa na seleção. A última vez que eu fui convocado para a seleção, antes de 94, eu fui o melhor jogador de campo. Que foi em 93 lá contra Ribeirão Preto, que o Parreira nunca mais me levou. Que deveria ter levado eu e o Evair contra a Polônia. Eu arrementei com o jogo. Mas eu não tenho nada... Qual o jogo mais te marcou com a atualização? Da seleção? Na verdade, o jogo que eu fiz contra a União Soviética. Que a final olímpica, ela foi muito importante. Esse jogo foi muito importante para mim. Foi um dos jogos mais importantes com a camisa da seleção. Ah, eu tava 1 a 0, quase que eu fiz o gol olímpico. O Romário fez o sétimo gol, foi artilheiro. E foi legal pra caramba. Tchau. Aí chupa, Lazzarone, você vai falar que eu sou um balão japonês. Se eu sou um balão japonês, o que você é? Você é o micro do Leão Dourado. Por sinal, qual o título que você tem de expressão no futebol brasileiro? Nenhum. Eu sou campeão brasileiro no Corinthians e duas vezes o melhor jogador do país. Fora que eu sou ídolo do Guarani, ídolo do Corinthians e o maior apresentador de todos os tempos. Tchau, tchau, tchau.